Não deixe o tempo acabar com o nosso amor E o fato tudo é impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor Quero ouvir vocês! Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Se gana, então vem Maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você Se gana Eu pensei que vou de fato Te esquecer Quero ouvir! E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Estou mal Quero ouvir! Quero ouvir! Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Obrigado, João Este é do dezentos Quando eu disse que ele se esbarra por aí Esse cara É um dos maiores fenômenos Que a gente conhece também Dessa música popular brasileira E eu costumo dizer Que é música popular brasileira Eu costumo dizer que quem nasce em Goiás É sertanejo Não É música popular brasileira Um salve de palmas para a raça negra Quando Eu digo Renovação Eu estou falando em nome Do raça negra Da música popular brasileira Eu estou falando em nome De uma pessoa que é muito importante para mim Meu filho Rafael